Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Mundo Cultural, aqui é o Henry. E nesse vídeo irei comentar algo muito importante. Como identificar e se afastar de pessoas que estão querendo te destruir? Afinal, o que mais tem nesse mundo é gente querendo seu próprio espaço. E alguns, por terem um ego inflado ou por serem inseguros de suas próprias capacidades, acabam querendo mais espaço do que deviam, procurando então roubar os espaços dos outros. É por isso que às vezes, quando você obtém sucesso, alguém te inveja. Ou quando você está indo bem em um plano, alguém vai lá e tenta te prejudicar. Isso é normal. Infelizmente, é normal. Enfim, quer saber como se proteger disso? Então vamos ao que interessa. Primeiramente, você deve entender que nesse tipo de situação, onde alguém está prestes a tentar te destruir ou corromper seu caminho, a culpa é somente sua. Henry, como assim? Pensa comigo o seguinte. Chernobyl é uma cidade radioativa, certo? Caso você fique muito próximo daquele lugar, ou até mesmo entre sem proteção nenhuma, você provavelmente vai morrer por causa da radiação. Então, se você, mesmo já sabendo disso, entrar na cidade e morrer, não será a radiação a culpada. Será você o culpado pela sua própria tolice. A mesma coisa acontece quando alguém te prejudica. A pessoa já era radioativa. Você, que mesmo assim, continuou perto dela e pagou o preço por isso. Até porque, pessoas que tentam prejudicar as outras por pura inveja e excesso de ego, geralmente se entregam antes de cometer o ato. Ou elas perguntarão a você de forma abusiva sobre sua vida, querendo saber até aquilo que nem precisavam. Ou você vai acabar sabendo que ela falou mal de você pra alguém. Ou até mesmo, você vai acabar descobrindo uma mentira dela. Sério, é sempre assim. E sei disso porque todas as pessoas que já tentaram me prejudicar, eu consegui enxergar antes essa realidade tóxica dela. Inclusive, o que mais acaba entregando são as mentiras. Sabe por quê? Pois quando alguém sente inveja de você, ela mente sobre sua própria vida, tentando mostrar que a vida dela é melhor que a sua. Essas pessoas possuem a necessidade de se sentirem maiores que você, mesmo que não sejam. Por puro ego mesmo. Então, pode prestar atenção. Aqueles que tentarão te prejudicar, vão geralmente mentir muito. E será fácil pegar eles na mentira. Agora, se você descobrir as falácias dessa pessoa e mesmo assim continuar perto dela, bom, aí voltamos naquela história de Chernobyl. A culpa será toda a sua quando sua vida for corrompida. Portanto, a dica aqui é simples. Apenas observe bem quem está do seu lado. Pois aqueles que estarão prestes a te destruir, vão demonstrar isso pra você. Pois esse tipo de gente, não é nada discreta. Logo, é só uma questão de você visualizar isso e desviar esse ataque antes mesmo que ele aconteça. Porque é uma coisa que eu te digo. A grande maioria daqueles que estão buscando sucesso acabam não conseguindo por pura ingenuidade. Eles não enxergam o que está bem na frente deles. Um indivíduo que busca o sucesso, infelizmente, tem a probabilidade de não enxergar que fulano quer dar uma rasteira nele ou que ciclano está intoxicando o seu caminho. E sabe por que esse indivíduo acaba não enxergando tudo isso? Pois ele está tão focado no seu sucesso que acaba não olhando para os lados. E quando ele ignora os lados, ele deixa de impedir um ataque de invejosos, manipuladores e egocêntricos. Então só uma dica pra você. Ao invés de só ficar focado nos seus planos, fique em estado de alerta. Pois aqueles que às vezes te abraça e te deseja o melhor, na verdade, já estão demonstrando que vão te destruir mais pra frente. Basta você visualizar isso. E caso não visualize, lembre-se, a culpa será toda sua quando você receber o ataque e sua vida ficar radioativa. Bom, espero que tenha gostado dessa mensagem. Se sim, deixe aquele like, por favor. E caso não seja inscrito no canal, o que está esperando? Se inscreve aí. Afinal, ajuda muito e não custa nada também. Beleza? Muito obrigado a toda a atenção. e até mais.